Pessoal, eu estou aqui na casa do irmão Zé de Nininha o atezão fabricante de Rebeca vamos mostrar a vocês agora a fabricação de Rebeca aqui com o irmão Zé diga aí meu irmão, diga aí o o sistema aí ó você daí? aqui o o atelinho Zé da Rebeca, pode chamar Zé da Rebeca, vamos filmar aí o Zé da Rebeca, ele é o cara que é aquele ouro popular e ele gosta muito que as pessoas visitem ele, né eu gosto muito que as pessoas venham visitar, e ensinam a fazer e ensinam a fazer se a pessoa tem isso aqui na mão dele isso aqui na mão dele vira arte isso aqui é o segundo isso aqui na Rebeca começa pela madeira madeira de Rebeca tem que ser tom não pode ser madeira comprada na loja e a gente estamos aqui estou muito contente que essa moça que chegou o pai dela está aqui conosco para realizar filmagem e fazendo algumas perguntas eu conto aqui para receber e responder o que ele me perguntou e aqui a gente está no ateliê da Rebeca ateliê da Rebeca isso aqui é um negócio chamado oficina da água é aqui que se faz água então quero saudar o pessoal que vai ver e dizer que foi muito potente e recebeu um grande amigo meu aqui que a gente foi amigo de profissão lá na rua de água e hoje a gente continua com a mesma amizade ou mais e para mim isso é muito importante mas Paulo está junto aí o que é que você quer saber mesmo a respeito da Rebeca irmão vamos saber a fabricação da Rebeca a madeira que se faz ela a madeira que se faz como é que faz ela até chegar ao ponto de o cara tocar Paulo é o seguinte a madeira da Rebeca uma das primeiras madeiras assim com quem eu aprendi a fazer esse instrumento as primeiras madeiras que chegou assim o meu conhecimento foi o mundo do mundo foi o mundo do mundo aí depois de mim já veio depois de mim mas mesmo que eu sei que o meu professor me ensinava a primeira foi o mundo do mundo e ele morreu com 90 e poucos anos e de madeira de conhecida e é o meu chamado de proxa que foi muito conhecido aqui na cidade ele também era pedreiro e era rabeteiro e foi com ele que eu aprendi a sua face a madeira da Rebeca é então o Conungu é essa madeira aqui bandeirinha bandeirinha muito conhecida nossa na nossa cidade no nosso município o rabeteiro não corta madeira na mata geralmente ele corta madeira morta era essencial e ele se você não corta a madeira eu posso dizer que é a natureza né tá certo então é a rabeteiro em si em geral hoje a gente faz cortar madeira a gente corta todas as madeiras por aí na loja mesmo tempinho chamada de pinos madeira conhecida boa de som resistente compra na loja se você precisar de aluguel é a natureza então veja só essa rabete aqui deixa eu para você filmar é uma rabete que ela é feita de cedo também você encontra na loja sem aluguel e por aí vai eu vou mostrar também a rabete que tem de pinos a rabete ela vai levar de 15 a 16 dias para ser construída uma rabete a maioria das peças são feitas na mão tudo é uma casa nada tipo anual desenhar desenhar como se fosse desenhar e daqui já nasce para cá que é a rabete feita já prontinha fica nesse estado hoje a gente usa também um gênio de papo que é para fazer o ar fazer as bordas dela fazer alacraia fazer mas me comenta isso aqui também é uma chama de violino ou não? o violino é outra coisa é isso aí é parêntico com o violino mas não tem nada a ver com o violino porque o violino é um instrumento clássico e a rabete é um instrumento barrom pode ser só no tocador faz uma festa já o violino na maioria são um 4 ou um 3 nem pode ser e a rabete aera só pode fazer uma rabete com madeira seca a madeira não pode ter água não pode ser para aí vou mostrar aqui uma rabete aliás duas uma rabete de praída já deixei essa parada aqui para vocês ver essa rabete meia-vida elas são cavadinhas dentro estou vendo vai interessante uma é do jeito do outro é de outro e essa madeira aqui essa rabete aqui é uma rabete de praíba essa já essa aqui ela é enxetada praíba com munigua ou o texto de cima pra baixo eu boto de uma qualidade ou de cima pra baixo de outra aí dá um som um pouco diferente que é um casamento aqui de duas madeiras duas madeiras então o rei no braço né a primeira peça da rabete que eu faço é o braço é a primeira peça aqui eu faço um modelo e depois o rei no braço eu faço na faca aqui me acompanhe aqui aqui está o braço iniciado e aqui está o braço feito na mão pronto feito na mão olha que coisa linda aqui olha a diferença a diferença tá vendo aí pessoal aqui é a diferença do artesanato tá vendo aí feito na mão isso aqui é feito na mão então começando por essa peça aqui depois vem o casamento da língua que é essa outra peça aqui que também faz parte do corpo da rabeta a língua e depois a língua vem a parte da lacraia isso aí muitas pessoas chamam de estandarte eu chamo de lacraia que foi assim que ela pegou isso aí então uma rabeta não é feito assim tá charmoso nem só aquela rabeta ali aí rabeta muita rabeta tudo aí já passou rabeta tudo lá e a gente continua fazendo a nossa a gente o melhor o melhor esse rabo de cavalo é para trazer aí mostra o rabo de cavalo aqui o arco rabo de cavalo aqui tem arco de rabo de cavalo olha aí liga aí mano aí seda esse é seda esse cauda de cavalo mas isso é cauda de cavalo é porque antigamente antes de chegar a seda a gente já fazia de cauda de cavalo tá vendo aí dá um som muito bonito muito maravilhoso sem a casa de cavalo ou sem a seda a rabeta não toca eu já sabia só com o rabo de cavalo não sabia com a seda também nada mesmo aqui está as duas diferenças entre o rabo de cavalo e assim a rabeta lá tem um sistema que a gente não bota nela vermelha não precisa geralmente não é que nunca a noite só essa rabeta essa aqui já é outra rabeta feita toda de municú que também está no caminho para ser montada se a da pinta muito com o rabo do cavalo tá vendo então esse é o braço dela está quase tomando a posição e aquela história que o senhor disse que tem uma história aquela ali é porque aquela rabeta ali é uma rabeta muito feita tem uma história tem uma história ela foi o meu professor que eu perdi ela e já morreu já morreu essa rabeta ela é de uma pessoa daqui que eu perdi eu dou a lucinha de maneira barriga e ela passou para mim que essa rabeta tem 25 anos perfeito e ela é muito bonita maravilhosa ela é maior bem maior do que a a nossa rabeta de hoje porque o mestre que ele ensinou ele gostava de uma rabeta grande na cabeça dele a rabeta grande tinha mais som tá vendo e a pequena faz bem um som e eu fico nessa posição maravilhado porque tem essa arte ela chegou quebrada para quantos países já foi sua rebeca quantos países China União Soviética Noruega Estados Unidos França 5 países de África 6 países que foi a rabeta dele 6 países não assim não foi quantidade de muita rabeta nada foi rabeta assim uma duas e três para lá aí isso me alegra muito bom o senhor só fabrica ou toca também toca uma coisinha toca uma coisinha um pouquinho mais então sou mais protecionador também sou mais protecionador essa rabeta foi de baixo de cancha agora eu vou mostrar outra rabeta que 25 anos também que é de piquinha essa rabeta aqui também tem uma história essa nariz quem vê ela já morreu ela foi de profissional da piquinha um dos maiores rebequeiro da piquinha tocava bem fácil então essa é uma velha o arco dela ainda está vivo até hoje está vendo então isso aqui é uma relíquia é uma relíquia eu não sei quem é mais velha se é essa ou se é mas ali tem 25 anos também essa essa daí foi o seu bar de pront quando eu comecei a fazer a mostrando mas tem que que não é bonita mas foi aí que já tocou hoje não toca mais não é mais rabeta de tocar mas está aí vai estar hoje fazendo história fazendo história e o mais estamos aqui é fazendo a rebeca ok pessoal o trabalho de hoje foi isso aí vou mostrar aqui a oficina do irmão Zadininha o abicante de rebeca qualquer pergunta você corre que ele vem e ele tira dúvida para você aí beleza quem gostou do vídeo dê o like ativa o sininho se inscreva no canal compartilhe com os amigos tenha gostado mais aí com o pessoal eu tenho a agradecer a todo mundo inclusive quem desse porque me ajuda muito porque a minha profissão não dá certo porque ajuda muito também sobre o país então quem quiser um arrabeca procura Zé da arrabeca ou Zé de Linha você está aqui na rua você está aqui na rua você está aqui todo o parque e o telefone eu não vou passar o telefone porque esse telefone está mesmo está parece que é esse dinheiro é é não volta aí volta aí para tomar aqui então para mim foi uma satisfação muito grande que o amigo fala desse interesse para nós foi um prazer ele com a filha dele que é a nossa filha da pista é ele é o repórter bem fraco mas falta de vista não é assim é caminhando caminhando devagar se tiver alguma dúvida bota nos comentários que no próximo vídeo a gente faz a pergunta a ele e ele responde beleza pessoal é e o